David Hume também escreveu sobre filosofia política? Se escreveu, quais são as principais ideias que sintetizam o pensamento político de David Hume? Com quais correntes dentro da filosofia política Hume dialoga? Quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões? Fique aí conosco até o final deste vídeo. Meu nome é João Hume, sou professor de filosofia, com graduação e mestrado em filosofia. E para tratar deste assunto, eu convidei a professora Maria Isabel Limongi. Ela que é filósofa e professora da Universidade Federal do Paraná. Professora Limongi, mais uma vez, seja bem-vinda ao meu canal Central Filosófica. João, é parecido, eu que agradeço a oportunidade, o espaço aqui de conversa, que é sempre muito interessante. Obrigada pelo convite. Ok, professora. Antes de irmos para a nossa discussão, você que está nos acompanhando, já deixe o like neste vídeo. Dessa forma, você está dizendo para o YouTube que ele tem relevância e merece ser compartilhado com mais pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Professora Limongi, mais uma vez, bem-vinda aqui ao meu canal. Pela terceira vez, para você que está nos acompanhando, a professora Limongi já passou pelo meu canal, gravando uma entrevista sobre o legado político de Thomas Hobbes. E também participou de uma live aqui no meu canal, Democracia Ontem e Hoje. Tem aqui, está tudo aqui, gravado, está na playlist do canal. Você pode consultar a playlist do nosso canal e ver as participações da professora Limongi aqui no nosso canal. Vamos lá, professora. David Hume, quando se fala no Hume, ele é sempre visto como o pensador da teoria do conhecimento, né? O pensador empirista, mas ele também escreve sobre outras questões, né? Além da questão do conhecimento, ele atua em outras linhas da filosofia, né? A política, a moral, a ética. Enfim, quais são as principais ideias ali que sintetizam esse pensamento político do Hume? Então, João, de fato, o Hume, no século XX, foi muito lido e estudado do ponto de vista da sua teoria do conhecimento, né? A sua famosa teoria da causalidade e da ilusão, né? Que foi objeto de estudo, discussão. Mas, no seu tempo, o Hume se notabilizou entre os seus contemporâneos, sobretudo pelos seus ensaios políticos, morais e literários e pela história da Inglaterra, os seis volumes que ele escreveu sobre a história da Inglaterra, né? Então, no seu tempo, ele era mais conhecido por essa produção do que propriamente como autor do Tratado da Natureza Humana. A sua produção em filosofia moral também era bastante conhecida, mas ele, enquanto teórico do conhecimento, ninguém dava muita voz para isso na época, né? Isso se tornou uma grande coqueluche mais recentemente, né? Mas o Hume é um autor, sobretudo, ele tem uma filosofia moral muito importante, muito potente e tem, de uma maneira menos organizada, porque a sua filosofia moral está bem concentrada em alguns momentos da sua obra, né? A gente consegue, sei lá, tem a investigação sobre o princípio da moral, né? Essa obra condensa bem o que o Hume pensa sobre a moral. E, com relação à política, o seu pensamento está disperso, né? Nos seus estudos sobre a moral sempre aparece alguma parte sobre a política, né? Nos ensaios políticos, mas também nos morais e nos literários, e na história da Inglaterra, né? E aí ele não tem, digamos, uma filosofia política organizada, né? Sei lá, autores como Hobbes, Rousseau, a gente olha lá, tem o Contrato Social, o Leviatã, né? Montesquieu, o Espírito das Leis, você quer saber o que esse autor pensa sobre a política, você vai lá e encontra tudo organizadinho, né? Numa determinada obra, né? No caso do Hume, não. O seu pensamento político é bastante disperso, então é mais difícil localizá-lo. Mas ele é importante, não apenas pela sua originalidade e por aquilo que ele produz, mas também, eu acho, do ponto de vista da influência que ele produziu. A História da Inglaterra foi um texto muito livre. Todo mundo lia no final do século XVIII, no começo do século XIX. Era a história oficial da Inglaterra. Quem queria saber da história da Inglaterra consultava a história da Inglaterra do Hume. Foi um texto muito livre, que teve muita influência, por exemplo, sobre os Fallen Fathers americanos, Madison, todos leram a história da Inglaterra e são influenciados pelo modo de pensar que ali o Hume põe em prática, né? Isso, recentemente, tem sido mais estudado, tem vindo à tona. Mas, então, essa importância do Hume enquanto pensador político no seu tempo e produzindo, digamos, a filosofia política do século XIX, é ainda algo muito pouco estudado, mas que acho que merece ser estudado, né? Eu, no meu trabalho sobre o Hume, eu não fiz esse trabalho de ver a influência do... Sei isso um pouco, mas não de maneira sistematizada como é que ele foi lido e recepcionado. Eu trabalhei mais, até agora, com o modo como o Hume leu os seus contemporâneos ou como que ele se apropriou das linguagens políticas do seu tempo, que estavam lá presentes no início da modernidade. Basicamente, acho que tem duas grandes linguagens ali, que é a linguagem do justnaturalismo, da escola de Grossios, que realmente se apodera dessa linguagem e pensa, a partir dela, o tema da justiça, no qual ele engata uma reflexão sobre a origem do governo e sobre as funções do governo, portanto, uma reflexão política, a partir de uma reflexão sobre a justiça, usando a linguagem, a partir do referencial teórico, da escola de Grossios e discutindo com ela, discutindo sobretudo com o Locke, no meu entender, numa discussão cerrada com o Locke. Então, esse é um primeiro horizonte em que se constrói o pensamento político do Hume. Mas acho que ele também se apropria, e essa eu acho precisamente a importância dele, da linguagem política do Maquiavel. Isso é menos evidente, exige um trabalho de depuração para ver o Maquiavel presente na obra do Hume. No caso da linguagem justnaturalista, ele mesmo empreende o diálogo, faz as referências, e a gente vê que ele está filiado, discutindo com a tradição. No caso do Maquiavel, é mais difícil, mas há pelo menos um estudo importante, que é o Frederic Wellen, que trata do Hume e do Maquiavel, trata dessa relação e, de algum modo, documenta como a linguagem maquiaveliana está presente no Hume. Então, eu, um pouco inspirada também nesse estudo, entendo que o Hume é alguém que misturou a linguagem, uma coisa que parece estranha, né? A linguagem do justnaturalismo com o maquiavelismo. E ele foi construindo o seu pensamento político um pouco a partir daí. E também inclui um pouquinho de hobbesianismo, né? O Hobbes é alguém que, de certo modo, faz parte da escola justnaturalista, mas de uma maneira muito heterodoxa. E o Hume segue essa heterodoxia do Hobbes, de modo que ele desponta para mim como alguém que recolheu todas essas linguagens e fez a sua própria síntese, a sua própria maneira de pensar a política a partir daí, né? Entendi. É aí que está essa sua originalidade, que a senhora falou de uma originalidade. É, sim. Essa originalidade está no que ele faz com o que ele leu. É, no que ele faz com o que ele leu, exatamente. Tá. E o que é isso? Digamos, qual é a pedra de toque ali? O que é que ele construiu? É, eu acho que ele construiu, assim, uma noção... Vamos ver, vamos contar um pouquinho a historinha, né? Desse pensamento. Ele parte de uma discussão... Quer dizer, o seu primeiro texto sobre a política, sobre a justiça e sobre a política, ou melhor, o seu primeiro texto sobre a política, estão no encalço de uma reflexão sobre o que é a justiça, que, por sua vez, faz uso e entra em diálogo cerrado com a escola dos naturalistas. Então, ele parte daí. Esse é o primeiro momento. Então, o que é importante nessa escola? Pensar que a lei tem uma história. O que caracteriza muito a escola dos grossos é pensar a lei natural, não como alguma coisa que está dada na natureza, de maneira estática, as relações entre as coisas, que a razão vai lá e descobre qual é, ou a natureza humana, a destinação humana, qual seja, e, a partir daí, retira regras de ação precisas, digamos, atemporais, né? Que valem para todos os centros e lugares. O que o Grossos introduz, de muito importante, é pensar que a lei natural vai se modificando na história, conforme os homens vão... Na verdade, é a história da sociedade civil que começa a ser pensada aí, né? Locke é um herdeiro disso. A gente vê lá no segundo tratado sobre o governo, ele contando a história da lei natural, né? Então, no começo, tudo era de todos, todo mundo tinha direito a todas as coisas, daí o homem vai lá, trabalha, ocupa a terra, e as relações de justiça, as relações jurídicas entre os homens vão se transformando na medida em que ele, sendo um animal social, vai transformando as condições da sua existência, né? Então, esse é o horizonte inicial de reflexão do Hume, que é dado pelo Grossos, e isso tem uma entrada na Inglaterra, o Locke é o exemplo de alguém que se incorporou, incorporou esse esquema e vai pensar a política, então, a partir daí, quer dizer, na história da lei natural, em certo momento, é preciso entrar o governo como uma instância que aplica, reconhece e aplica a lei natural, né? Então, o Hume começa, a partir daí, começa a discutir, já no tratado, que é a sua obra de juventude, ele era muito jovem, escreveu o Tratado da Natureza Humana, e tem lá uma parte, no livro 3, que é sobre, no interior da sua filosofia moral, que é sobre a justiça, e aí ele começa a discutir com essa tradição, né? E ele incorpora essa ideia de que os homens vão, ao longo das suas relações sociais, criando relações jurídicas que antes não estavam presentes, né? Mas, ele entrava uma discussão bastante cerrada com o Locke, sobretudo, negando a teoria de que a propriedade é gerada pelo trabalho, né? E ele, no lugar disso, as leis da propriedade, as regras de propriedade, são as primeiras regras jurídicas, instituídas pelos homens, né? Primeiro, essa ideia, elas são instituídas, elas são artificiais, elas têm um sentido natural, porque o homem tenderá a criar necessariamente essas leis, mas é uma criação humana, que está fundada, sobretudo, em acordos que os homens fazem, combinações que eles fazem, né? Eu faço uma combinação, eu vou arar minha terra aqui, você está arando a sua terra a colar, eu não te incomodo, você não me incomoda, combinado, combinado, seguimos, dali pra frente eu vou chamar isso aqui de meu, né? E eu chamo de meu, e reivindico o meu direito de ter aquela terra pra eu cultivar, com base no acordo que eu fiz com o meu vizinho, eu não vou te incomodar lá, você não vai me incomodar aqui, né? Então o Hilme vai enfatizando muito essa ideia de que essa história é uma história de acordos positivos que os homens vão fazendo entre si, né? E num certo momento, esses acordos levam à necessidade de um governo, acordos sobre um governo, nós precisamos de alguém aqui pra arbitrar as nossas controvérsias, pra aplicar os nossos acordos aos casos, né? Foi isso que foi acordado mais, por exemplo, ele explora, a gente acordou que quem está arando a terra tem a posse dela, mas quantos dias eu preciso arar a terra? Se eu sair, fui viajar, voltei, ainda é minha? Bom, tem uma série de questões que requerem arbitragem, então o lugar do governo entra aí, né? Esse acordo é anterior à instituição do Estado? É anterior, por isso que ele tem, em certo sentido, uma teoria da lei natural. Antes mesmo de haver governo, já havia certos acordos entre os homens que o governo depois vem retificar e administrar. Mas não faz, isso não torna ele um contratualista. Não torna ele um contratualista, exatamente, ele não é um contratualista por causa disso, porque, primeiro que o governo não é a fonte da justiça, né? Já são acordos anteriores e o acordo sobre o governo é um dos acordos, ele pode até dizer, pode ter havido um acordo lá entre os homens em algum momento, né? Com relação ao governo, né? Mas ele também diz, não é só acordo, não. Aliás, também com relação às regras da totedade. O acordo é um dos aspectos, e agora que vai entrar uma quiavel na história, né? Mas tem que ter uma autoridade constituída. Uma autoridade que vá... Por exemplo, um exemplo que ele usa lá no tratado, né? Um exemplo clássico. Uma cidade grega foi abandonada e duas cidades vizinhas mandam seus mensageiros para ocupar essa cidade, né? Quem que é o... O primeiro lança uma flecha, a flecha chega no portão da cidade e ele diz que é dela. O outro bate com a mão primeiro de quem que é essa propriedade, né? Enfim, para mostrar que tem muitas controvérsias em torno da definição mesmo do conteúdo das regras de justiça, das regras jurídicas, né? E que alguém vai ter que decidir aqui entre interesses conflitantes. Nesse ponto ele diz, não tem uma... Aí que ele se afasta do justnaturalismo, né? Ele não tem uma regra que me diz aqui qual é a decisão correta. Vai ter uma hora, tanto faz. Eu podia escolher aquele, eu podia escolher esse. vou escolher esse daqui. Mas na hora que se escolhe o interesse de uma cidade em deprimento da outra numa querela jurídica, né? Você está criando e, na verdade, fazendo também essa decisão a partir de certas relações de poder. Quem tem mais capacidade de sustentar aquela decisão? E isso é a autoridade política. Que o Hume vai buscar, então ele tem, na minha leitura do Hume, ele tem uma teoria da autoridade que ele busca no Maquiavel. uma leitura do Maquiavel, né? Sobretudo do príncipe. O que é a autoridade política? E aí isso a gente vê na história da Inglaterra, quando ele vai mostrando o começo, os primeiros volumes da história da Inglaterra. A história da Inglaterra, uma parte, ela foi escrita de trás para frente. Ele começa com a guerra civil inglesa, os primeiros volumes, depois ele vai e escreve por último o que seriam os primeiros volumes na ordem cronológica, né? Os últimos a serem escritos, mas que narram o começo da história inglesa. Nesses volumes, ele vai mostrando como, ele aplica um pouco essa teoria dele no caso da Inglaterra. Como é que certos acordos sobre a propriedade foram, uma certa hora, sendo feitos, a posse foi se regularizando, o governo entra para estabilizar esses acordos, né? Mas tudo feito sobre relações de poder estabelecidas, né? E criando, a partir dessas relações, uma autoridade. Quer dizer, alguém que vai ser o rei, né? É o príncipe maquiaveliano, os monarcas da história da Inglaterra, sobretudo, da história medieval inglesa, na narrativa do filme, tem características maquiavelianas, né? E consegue angariar uma boa opinião sobre si mesmo, ele se faz temido, até certo ponto amado, ele sabe articular, ele sabe fazer, e aí ele vai ganhando uma autoridade que lhe dá a capacidade, então, de administrar a justiça, né? Da qual ele não é a fonte, certo? Porque a justiça tem uma história anterior à própria constituição dessa autoridade, que é o lado justnaturalista do Rio, né? Mas ele conjuga isso, com essa ideia de uma autoridade, então, que em algum momento tem que se constituir. Eu costumo dizer assim, essa autoridade, e aí que ele se afasta definitivamente da escola justnaturalista, essa autoridade não tem um caráter jurídico, não é um poder, um direito de fazer a lei, é uma capacidade efetiva de administrar a justiça e a lei, os acordos em torno de... Das regras de propriedade sobretudo, o problema nasce aí, a necessidade que a gente tem de definir o meu e o seu, o que é a distribuição dos bens externos, dizer, esse é o problema do qual nasce a política, né? Sim, sim. Esse problema, eu acho que é um problema distributivo, como é que a gente distribui? Então, basicamente isso, alguns acordos que a gente faz e mais uma autoridade que se constitui naturalmente, por outras vias que não a sua, o seu direito, que não é a via jurídica. Eu costumo dizer que é como o Maquiavel pensa, né? O que é a autoridade do príncipe Maquiavel? Força e reputação. Uma capacidade, diz o Maquiavel, de forçar, de fazer valer aquilo que ele decidiu, né? E ele tem porque ele é bem, ele é visto de uma certa maneira o príncipe tal que ele consegue fazer isso. Isso o Rio me adota. Isso que o Rio me adota, né? Essa é a autoridade política que, então, administra a justiça. Então, essa é a minha visão geral, assim, de como ele junta. Só uma questão, professora. Essa autoridade política que se assenta aí na reputação, ela é anterior ainda a essa questão do Estado? Ela... Ela é isso. Incende a questão do Estado? É. Aí, o que ele vai mostrando na história da Inglaterra? Essa autoridade vai se constituindo na forma da monarquia, ele vai mostrando, ele vai contando. A história da Inglaterra vai sendo narrada, o fio condutor é a história da monarquia. Esse monarca, daí o capítulo seguinte, o monarca tal que o sucedeu, o monarca tal, o monarca tal, ele vai contando a história da monarquia inglesa. E é, ao mesmo tempo, a história da constituição do Estado inglês, mas que se faz aos poucos. Certo? Na medida em que essa autoridade vai se consolidando e vai sendo capaz de sustentar um sistema legal, um sistema jurídico cada vez mais complexo. E que vai, nessa complexidade, ele vai ganhando uma capacidade de controlar e regular a própria autoridade política. Até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Então, o Hume diz em um dos ensaios dele, em todo governo há uma luta intestina, diz ele, entre a autoridade e a liberdade. O que ele quer dizer com isso? Entre a autoridade necessária para sustentar o sistema legal e o que ele chama de liberdade é esse sistema legal que protege os indivíduos, que garante, que protege os indivíduos da vontade arbitrária, seja do governante, seja de outros grupos sociais. É o que regula todas as relações civis. Então, é isso. Me perdi aqui agora um pouco. Essa narrativa, essa narrativa, professora, que ele faz da história da Inglaterra, ela é puramente empírica, histórica? Ou ela é uma mistrata também? Não, ela é... Isso que também é um lado... Isso que eu acho que é a grande originalidade dele. O Hume historiador da Inglaterra. Por quê? Porque todo mundo fazia história ali, até meados do século XVIII, o próprio Locke já fazia, o Grosso já fazia, o Maquiavel também faz, né? Sim. Mas, isso não vai para o Maquiavel. O Hume estava pegando do Maquiavel. Sim. História abstrata, história do homem em geral, história da sociedade civil como a história da sociedade em geral. Certo, certo. É porque me lembra um pouco o Políbio, a teoria da nasciclose do Políbio, né? Como é que as coisas nascem, como é que os governos vão se formando. Só que o Políbio ele fala das transformações, né? Ou seja, os regimes se decaem. E se decaem. E até então, pelo que você está expondo, né? Parece que ele só fala de uma ascensão, né? Parece que os homens vão... Não, é. Ele está falando da ascensão, ele está contando a história de constituição do governo inglês. Então, ele está contando a formação até o momento em que... Ah, tá. O fim da história da Inglaterra é quando a Inglaterra consolida a monarquia constitucional, a monarquia parlamentar, né? Então, ele quer contar a história de como ela chegou a isso, né? Como que ela construiu o que ele considera um regime político muito interessante. Ah, sim. a liberdade inglesa que era muito louvada, né? No século XVIII. O OTC é um grande admirador da Inglaterra e o Hume também defende, né? A constituição inglesa como a melhor no seu tempo, né? E ele vai narrar a história dessa constituição. Mas, claro que ele deixa margem também, o tema da corrupção está presente também. A constituição, ela tem um caráter precário. Ela pode a qualquer momento se corromper, desaparecer essa tese maquiaveliana, né? Da precariedade das instituições políticas. O Hume tem isso bem forte. Só que, claro, ele não está interessado em contar a corrupção da constituição inglesa, mas a sua formação. E o que é original é justamente pensar lá na história e uma história que é concreta. Que não é uma história abstrata da sociedade civil, é a história da Inglaterra. Por quê? Porque eu preciso ver o que aconteceu de fato, quais foram os acordos que os ingleses de fato fizeram nessa ou naquela outra circunstância e como é que a autoridade se constituiu nessa ou naquela circunstância, circunstâncias que são sempre concretas, né? O Hume é um pensador das circunstâncias. Aí não só na sua filosofia política, mas também na sua filosofia moral e na sua epistemologia. é o caso concreto, é o que eu vi, as relações concretas que eu vi entre isso e aquilo que me fazem pensar, que me fazem concluir tal coisa e que constroem não só as ciencias, mas também os princípios morais e também todo esse sistema institucional, que é o Estado, ele vai mostrando como ele vai se constituindo nas circunstâncias. Então esse é um ponto que eu também no meu trabalho sobre o Hume procuro enfatizar, né? Por exemplo, isso é um ponto muito caro para ele. Ele está discutindo isso com a tradição justnaturalista, né? Sempre que eles vão para o abstrato, o Hume quer dizer não, mas eu quero saber o que aconteceu aqui, esse acordo aqui que foi feito aqui, né? Não é possível contar essa história em abstrato. Na discussão que ele faz da própria história inglesa com os teóricos da Common Law que costumam dizer assim, ah, o que é a história inglesa? É a história em que a razão foi se sedimentando, né? E foi, as nossas leis foram cada vez mais refletindo, digamos, a racionalidade da Constituição inglesa que existe desde os seus primórdios e tal. E o Hume quer mostrar, não, isso foi sendo construído aos trancos e barrancos, no meio de guerra, violência, volta atrás, uma coisa foi estabelecida e depois ninguém respeita. A história da Inglaterra, por exemplo, lhe mostra como o primeiro grande acordo que foi a Magna Carta inglesa, o segundo volume da história da Inglaterra está todinho escrito para mostrar que ninguém respeitava aquele troço. Todo mundo passava por cima, né? Mas aos poucos foi aquela, aquele acordo foi se estabilizando, né? Então, essa história tem que ser contada, é aquele acordo que foi se estabilizado, naquelas circunstâncias específicas, né? Não é algo que eu posso acompanhar em abstrato. O que eu posso dizer em abstrato, que é o máximo que ele diz, é que as diversas sociedades vão fazer os seus acordos e vão estabilizar as suas instituições conforme as suas histórias. Sim, sim, sim. Olha, isso me parece que, não sei se ele ganha esse título, mas, assim como Maquiavel, ele me parece muito um cientista político, um historiador da política. É, ele é um, ele é um sociólogo, o quadro, porque ele está abrindo o espaço aí para uma espécie de sociologia política, né? Para você compreender a política a partir das relações sociais, que ele descreve minuciosamente, que envolve tanto as relações de poder, quem que tem poder, quem que não tem, tarará, mas também, muito, e esse é um ponto que ele desenvolve enormemente, todo o sistema de opiniões, de crenças, a religião, tudo que vai constituindo esse estofo, digamos, da autoridade política em torno da qual os acordos vão se estabelecendo, institucionais vão se estabelecendo, né? Isso tem uma consequência muito importante para pensar a política e é por isso que eu gosto do Hume, é o seguinte, o que ele diz, isso é muito claro nos ensaios políticos dele, fazer uma discussão que ele faz com o Harrington, ele diz, não adianta eu pensar, é um palco dos maquiavelianos, não adianta eu pensar as constituições de maneira abstrata, eu preciso saber essa daqui, e eu preciso, por exemplo, então no caso do Brasil, sei lá, a constituição de 88, a gente acha que ela é capenga, que ela está ruim, o que o Rio me diria? Abraça o que você tem como estrutura legal e agora vai pensando como é que você corrige, como é que você resolve, como é que você melhora, mas jamais jogue fora o que já foi construído, porque aí a história da Inglaterra mostra, olha o trabalho que deu, olha a história que tem aí atrás para chegar nesse acordo, então ele tem muito esse recado político, guarde os acordos feitos, até por isso ele às vezes é chamado de conservador, mas isso não é conservadorismo não, porque tem a ideia da reforma, da crítica institucional e da reforma muito forte no pensamento dele. Não, eu acho que isso é uma prudência, uma percepção de como a política funciona. De como a política funciona, exatamente, então eu não posso pensar, por isso que também ele é contratualista, não adianta eu pensar em abstrato, como deveria ser, é o que é, é isso aqui que nós temos, temos isso aqui para hoje, o que nós vamos fazer com isso daqui? Esse eu acho que é o grande recado da história da Inglaterra, você vê que é um recado muito maquiaveliano, então toda a minha leitura do Hume realmente termina por ver nele alguém que levou o maquiavel para o século XVIII e aí fez coisas importantes que é o quê? Trazer aquilo que o maquiavel pensava lá na história de Roma, a relação entre as forças sociais e as instituições romanas, para pensar a relação entre sociedade civil, porque daí o Hume já é um teórico da sociedade civil mesmo, quer dizer, ali já tem uma concepção da sociedade civil imperando, e do Estado. O Estado, em sentido roubesiano, tem Estado como um sistema legal, um sistema legal fechado, que tem uma racionalidade interna, um sistema de regras, que tem regras superiores, regras inferiores, e essa sistematicidade do sistema legal é importante para o Hume como um elemento que assegura a liberdade, porque nos protege do arbítrio, da decisão, a decisão jurídica está toda enquadrada, vamos dizer assim, num sistema de regras que define, procura definir ao máximo, mas ele mostra também que isso nunca é, um espaço de arbitrariedade sempre há, mas quanto mais sistemático for esse sistema, o domínio jurídico, das regras jurídicas, o que ele chama de sistema de justiça, mais liberdade há. Então ele incorpora aí uma teoria do Estado e uma teoria da sociedade civil. Então, portanto, ele é um autor importante como alguém que dá uma adjornada no Maquiavel, traz o Maquiavel, eu acho, para o século XVIII, depois para o século XIX, ajuda a entender por que o Maquiavel ainda diz tanto para nós, como é um pensador que formou, de fato, a nossa maneira de pensar política, a nossa maneira de pensar a democracia como um processo em que as forças sociais criam instituições que, por sua vez, também regulam a sociedade. Eu acho que o Hilme é um elo fundamental para entender esta maneira, eu diria que é uma maneira realista, a história do realismo político no pensamento ocidental. Sim, sim. Parece que tem muito do empirismo, o Hilme empirista da teoria do conhecimento olha a política com a mesma lupa. É, isso olhado para o concreto, para o caso. Sim. E a ideia é isso, o historiador é quem? A ideia é uma caveliana também, mas que bate com a teoria do conhecimento dele, aquele que observa regularidades na história e retira daí regras para a ação futura, a partir do conhecimento dos casos. Sim, sim. Então, a impressão é que o Hilme epistemólogo, que é também de onde ele nasce, se casou com esse, com a leitura que ele fez do Maquiavel e daí brota um pensamento político da maior envergadura. Sim, sim. Professora, uma pergunta, a senhora falou da liberdade, hein? Bom, claro, se você falar na política, no sentido saudável, a ideia de liberdade, ela vai aparecer. Como pensa, a liberdade seria no sentido mais republicano ou no sentido liberal ou nem dos dois? Os dois. A liberdade é tanto a proteção do arbítrio, da dominação de que um grupo mais forte ou o próprio governante faça aquilo que ele bem entenda e impõe a sua vontade, a liberdade implica uma proteção e, portanto, um balanço, um contrabalanço aos poderes constituídos de maneira que eles não possam fazer o que eles queiram, mas também a liberdade, para ele, a liberdade do indivíduo na medida em que ele tem uma proteção, uma proteção legal, também da lei, o habeas corpus, por exemplo, é uma instituição fundamental que o Rumi discute ao longo da história da Inglaterra, que é a proteção do indivíduo, do arbítrio da própria lei e do arbítrio também dos outros, mas tem também esse elemento da liberdade individual que tem que ser protegido. Sim. Ele chega a fazer uma defesa da necessidade da participação, do engajamento para que essa... do povo na política... Não. Não, o Rumi não é um teórico da democracia, nesse sentido. Não, e também não tem uma defesa, a liberdade não é propriamente participação, ele pensa a liberdade como proteção legal, mas o que ele mostra o tempo todo é que isso é feito com participação, isso é feito na luta política do dia a dia. A liberdade é construída e também pode ser destruída nessa luta, nesse embate. Então, isso aparece, sobretudo, nos últimos volumes da história inglesa, quando ele começa a contar todo o embate entre os partidos políticos, os Whiggy e o Tory, como eles vão se contrapondo e nessa contraposta, o tema maquiaveriano também, não pensa como o povo e os grandes, mas são já dois partidos que têm oposições diferentes sobre quem tem autoridade, quais são as instituições mais importantes, e vão se embatendo e com isso vão construindo esses marcos legais, os marcos dos acordos fundamentais que constituem a liberdade. De proteção também, olha, não é assim, na hora que você assume o governo você não pode fazer o que você quiser, porque eu tenho tais e tais proteções, quero ter tais e tais garantias. Então, o embate na luta política, que é para ele já uma luta partidária, está vendo isso na cena, na verdade, na Inglaterra, partidos políticos no sentido contemporâneo do termo, que disputam a autoridade política, e ele vai mostrando, então, como as instituições nascem daí. Então, ele não tem propriamente uma teoria da participação, mas ele expõe com bastante clareza o fato de que as instituições políticas e legais respondem às dinâmicas sociais, às disputas sociais, à disputa de opiniões, de princípios, que é a luta partidária. Então, ele mostra que a política tem essa dinâmica. da sua pássara, tem alguma coisa a acrescentar que feche agora? Não, eu acho que com isso... Com a segunda parte... Não, acho que com isso eu consegui, pelo menos, expor um pouco o interesse, né, do filme. Sim, sim. Eu queria só fazer uma propaganda. Tem uma... A História da Inglaterra são seis volumes, né, é difícil a leitura, mas tem uma... Temos uma tradução brasileira, um pupurri da História da Inglaterra, feita pelo professor da USP Traduzido, né, e a escolha dos textos também, o professor Pedro Paulo Pimenta, da USP, que é muito bacana, que eu aconselho a leitura para que isso que eu falei aqui de algum modo fique... Qual o nome da obra? História da Inglaterra. História da Inglaterra para a editora Unesp. Tem um volume que é um pupurri, uma seleção, né, de textos, desses seis volumes, que acho que aconselho a leitura, assim, para conhecer o filme político, além, claro, dos seus ensaios políticos, mas acho que a História da Inglaterra é o texto talvez mais importante. E, claro, o seu livro, não é que está para... Ah, é, é. Vai demorar ainda um pouquinho. Vai demorar ainda um pouquinho. Justamente, falta eu escrever essa parte, essa análise, essa última coisa que eu acabei de falar, que é a questão da disputa política. Na verdade, o tema que você disse também que era o seu, o seu estudo no Maquiavel, né? Estou transformando isso para o Rio. Como é que a disputa política produz instituições e também não é bem corrompe, mas destrói as instituições, destrói os acordos, essa tensão, né? Como é que isso aparece na História da Inglaterra? Então, está faltando ainda eu fazer esse último passo argumentativo aí. O livro começa contando a história dele com a Escola dos Naturalistas, depois analisa os primeiros volumes da História da Inglaterra, aí tem um capítulo sobre o Hilme Maquiaveliano, a relação dele com o Maquiavel, depois a relação com a teoria do Estado do Hobbes. Tem uma parte que fala da sua teoria da sociedade civil, que eu não falei aqui muito, mas não tem problema. E depois termina com essa questão da disputa política. Sim, sim. É Hilme, o pensamento político-moderno, não é? Justiça, História e Política. Certo, certo. Tá bom, professora, eu agradeço muito aqui a sua presença, mais uma vez, aqui no meu canal, dessa vez, trazendo ideias elucidativas sobre David Hilme, esse teórico, que como nós falamos, a senhora reforçou isso muito bem, para muitos, é visto como o autor da teoria do conhecimento, o autor empirista, e esse seu lado político, às vezes, passa despercebido, né? É interessante esse trabalho, e eu creio que a senhora trouxe ideias interessantes aqui, para a gente compreender esse lado, esse outro David Hilme. Assim como a senhora trouxe aqui ideias interessantes, da outra vez, a senhora passou aqui sobre Thomas Hobbes, da mesma forma agora sobre David Hilme. Eu que agradeço a conversa, e a oportunidade de falar um pouquinho aqui dos meus estudos, do meu trabalho, é sempre muito, muito aprazível, muito legal. Obrigado, professora, e espero contar com a senhora aqui para a gente desvendar, trazer luz sobre outros autores. Quando quiser, funciona, se eu puder contribuir. Certo, obrigado, professora. Tá bom. Para você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. Se você se esqueceu, deixa o like nesse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhuma das novidades que são postadas aqui semanalmente. Meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.